Imagens ao vivo do estádio El Alcoraz, município de Huesca, na Espanha. Com tempo bom, daqui a pouco, bola rolando. Eu sou o Gustavo Villani, aqui comigo na cabine, o comentarista Caio Ribeiro. A gente traz todas as emoções da Copa do Reino, é daqui a pouquinho pra você. É o Huesca contra Valencia. É um jogo com favoritismo bastante claro no papel, Guga, desde que o fato de jogar fora de casa não pese. É dia de mostrar personalidade e confirmar essa classificação. Desce pro ataque, ganha campo. Passa a bola de volta. Atenção, olha o gol. Fenomenal, aponte do goleiro incrível. Já parecia vendido no lance, ele se recupera. Bateu o escanteio. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Avança bem, ganha campo. Pra trás, ele cruza. Passa pertinho. Que perigo, que bomba! José Luiz Gaiapenha. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí, olho nele, Caio. No último jogo, marcou dois gols. E é claro que vem com muita confiança pra tentar ajudar o time ofensivamente. Chega bem na área e corta. A batida pro gol! Na trave! Vilani, a bola na trave foi só pra fazer todo mundo levantar da cadeira. Achando que o gol de desempate tinha saído. Pega o goleiro, segura no lance. Sandro. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Conduz a bola pro ataque. Corta o passe dentro da área. Maximiliano Gomes. Lá vem o Valencia no ataque. Corta a defesa na área. Atenção pro gol. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável ele foi buscar. E o técnico não se conforma que essa bola não entrou. Seria o gol pra passar à frente. Escanteio. Tá na área. Cabe o levantamento. Intercepta o passe na hora H. Olha a marcação alta. Sandro. Sai a jogada. Sai o ataque. Passa longe. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe. Pegou com força. Mas faltou precisão. Essa não levou perigo. José Luiz Gaiapenha. Tava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Passa. Intercepta e mata o ataque. Conduz na moral pro ataque. Arbitragem indica mais um minuto de bola rolando. Apita o árbitro. Zero a zero intervalo de jogo. Será que ficou tudo para o segundo tempo? Intervalo de jogo. Tudo igual no placar, Caio. E tudo indica que a partida deve ser decidida no detalhe. Vilani, o segundo tempo promete. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho para ver se vem alguma surpresa por aí. Sandro. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É para achar espaço na marcação. Tem novidade no mercado de transferências. O Everton confirmou, abriu os cofres, fez a contratação. Tudo confirmado, Vilani. E a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube. Gol! Foi uma bola muito difícil, alta. Entrou muito próxima do travessão. Bela finalização. Eu confirmo o placar 1 a 0. Fique ligado na IE TV. La Liga Santander. Em breve, ao vivo para você. Valência contra o Getafe. Pode ser um jogo bem pegado. Os dois times têm bons elencos. O Valência até aqui não conseguiu ver a cor da bola. Mas essa posse menor não significa menos volume de jogo. O time soube ficar na frente. E isso é o que vale de verdade. 1, 2. Recebe e devolve. Bom corte. Eles vinham com perigo. Vai descendo. Vem o contra-ataque. E recuperou no ataque. Enfiou. Bola rápida. Manda para fora. Grande chance no contra-ataque, Caio. Vilani, eles conseguiram sair bem em velocidade. E a bola passou muito perto. E vem substituição. Nas duas equipes. Os dois lados mexem. Com o 6, Cristian Salva. Entrará na cancha, com o 22, Juan Carlos Real. E a Valência vai poner o jogo a uma de suas reservas. Sale da cancha. Sandro. Com o 28, Daniel Max. Entrará no terreno de jogo, com o 8, Juan Carlos Real. Eles avançam no campo inimigo. Cruza, manda a bola para trás. Gol! Eles empatam o jogo. Foi uma bela assistência. Um passe preciso para quem vinha de trás. E a batida complicou a vida do goleiro. Foi uma bola rasteira, consciente. Um a um no placar jogo aberto. Um a um no placar jogo aberto. Sandra. Gaiá. Gonçalo Guedes. Boa bola enfiada. Gol! Para desempatar o jogo! Parecia que ela ia no travessão de tão rente que passou. Foi no limite. Foi no limite mesmo. Mas eu acho que foi consciente. Ele quis colocar ali. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles. Vilanir. Recomeça a partida. Vai dando valência até aqui. Eles vêm para o ataque descendo a ladeira. Toca a bola de pé em pé com paciência. Mas foi só elogiar. A língua é o chicote da bunda. Eles já perderam a bola. Gaiá. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Ainda tem jogo. Olha só. Descendo para tentar o empate. Tenta dali. Intercepta a bola no ataque. Retoma a marcação. Bem na bola. Dá para sair o contra-ataque. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Teremos mais dois minutos de acréscimo. Sandro. Desarma. Só na bola. E o árbitro apita. Final de jogo. Eles vibram. Estão vivos. O time atingiu o objetivo que era se classificar. Não foi uma vitória de encher os olhos. E precisam corrigir os erros para as próximas fases do mata-mata. Não foi uma vitória de encher os erros para as próximas fases do mata-mata. Não foi uma vitória de encher os erros para as próximas fases do mata-mata. Não foi uma vitória de encher os erros para as próximas fases do mata-mata. Não foi uma vitória de encher os erros para as próximas fases do mata-mata. Obrigado.